Música Meus irmãos, nós estamos falando sobre alguns aspectos da busca da santidade E hoje a gente vai dar prosseguimento nesse tema Santidade normalmente é vista como uma coisa extremamente difícil de se alcançar Porque as pessoas tem um padrão de santidade, às vezes uma ideia equivocada de santidade As pessoas acham que ser santo é sofrer Ou acham que a história da santidade termina no sofrimento Na verdade, eu costumo dizer que não existe palavra dura na Bíblia O que são duros são os nossos corações Esses sim, são duros porque querem praticar coisas diferentes da palavra santa Da palavra boa, da palavra perfeita, da palavra agradável A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Como é que nós dizemos que é dura? Duros são os nossos corações E por isso que ser santo, às vezes, é tão difícil Porque nós não queremos a vontade de Deus Nós queremos a nossa E aí é difícil Eu fico Olhando como na prática é difícil ser santo Como na prática, de fato, é difícil seguir a vontade de Deus Eu estou chegando de bananeiras agora, nesse exato momento Entrei aqui Só peguei três musiquinhas do louvor E vinha E aquele povo com farol alto na minha cara Aquilo me irritava E eu descontava, né? Eu metia o farol alto na cara Aí depois eu fazia Meu Deus, eu estou indo pregar Sobre a tua santidade Aí passava outro carro Metia a luz alta na minha cara E eu puff, de novo Digo, meu Senhor Não é possível que eu não aguente dez minutos Sem me vingar De uma luz alta na minha cara Eu fiquei pensando e orando dentro do carro E eu digo, poxa, Senhor Em quantas coisas eu te desagrado Em tantas coisas que eu fujo da tua vontade Para fazer só a minha Por que é que a vingança parece tão melhor do que o perdão? Por que é que o revide parece tão mais justo? Do que a graça No entanto Quando eu olho para Deus Eu espero que Ele seja gracioso comigo Eu espero que Ele seja misericordioso comigo Embora tantas vezes eu não seja com Ele Talvez eu devesse pregar Pela minha experiência Na viagem hoje Em cima do Pai Nosso Porque Ele diz Perdoai As minhas ofensas As nossas ofensas Assim como perdoamos Aqueles que nos ofenderam E eu fico pensando Às vezes Eu digo Cara É muita ousadia Seria muita ousadia De minha parte Olhar para o Senhor E dizer Me perdoa Da mesma forma Que eu tenho perdoado os outros Primeiro Porque é um perdão Meio sem vergonha Esse meu Segundo Porque às vezes Esse meu perdão Demora muito Terceiro Porque muitas vezes Esse perdão Nem acontece E eu acho engraçado Que normalmente Nós pegamos A atitude De Deus E tomamos Como padrão Para ser seguida E Se não me falha A memória É o único momento Na Bíblia Em que se pede Que Deus Siga O nosso padrão É na hora De perdoar Me perdoa Da forma Como eu Perdoa Os outros E aí Se Deus Me perdoasse Como eu perdoei Aquele pessoal Que jogava Luz alta Na minha cara Meu irmão O negócio Estava feio Para mim Isso é um exemplo Tão banal Tão tolo Que a gente encontra Assim na Na estrada Né Mas talvez Quantos Hoje Estejam aqui Com o coração Cheio De mágoa De remorso De pessoas Do passado Que não querem Nem olhar De pessoas Que você diz Ah eu já perdoei Só não quero mais Conversa Com ele Né Já ouviram Alguém dizer isso Já Já fizeram isso Cara Eu fico imaginando Se Deus Olhasse Para mim E dissesse José Eu vou te perdoar Mais uma vez Agora é o seguinte Eu não quero mais Nem conversa contigo Para de orar Meu amigo Para Desses Zum 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 No meu ouvido Deixa de me Apoquentar Porque Já te perdoei Demais Eu não quero mais Nem conversa contigo Será que Deus Pode seguir O nosso padrão De santidade O nosso padrão De perdão Acho complicado Mas tudo isso Nós fazemos Em busca De uma coisa Sabe Nós fazemos Por incrível Que pareça As nossas mágoas As nossas dores Aquelas coisas Que nós alimentamos De mal Dentro de nós A forma de revidar De pagar O mal Com o mal É uma tentativa De ser feliz Sabia disso Uma tentativa Completamente equivocada De ser feliz Nós achamos Que vamos ser Mais felizes Se guardarmos A mágoa Se não perdoarmos Se nos vingarmos Nós achamos Que vamos ser Mais felizes Se fizermos As nossas vontades Eu estou falando Sobre o perdão Sobre a mágoa Mas em várias áreas De nossa vida Nós achamos Que vamos ser Mais felizes Se não enfrentarmos O problema de frente Se inventarmos Uma mentirinha Para rodear Nós achamos Que somos Mais felizes Se ganharmos Mais dinheiro Se formos Mais ricos Se fizermos Uma viagem Nós achamos Que somos Mais felizes Se fizermos A nossa vontade E mais A grande moda Agora é Eu acho Que eu vou ser Mais feliz Se as pessoas Me invejarem É para isso Afinal de contas Que existem As redes sociais Não é Não As pessoas É porque você Deu um sorriso Tão bonito Que eu Mas Olha só As pessoas O cara compra Um carro novo Vai e bota No facebook Pá O cara vai Para a Europa Tira a fotinha Lá e Pá No facebook Dá nem tempo Chegar aqui Sabe Nem se o avião Não vai cair Na volta Pá Bota lá No facebook Né Todo mundo Tem que saber Como eu estou bem Porque a moda Agora é fazer inveja E aí O outro cara Que está do outro lado Do computador Diz Rapaz Fulano Foi para a Europa E eu nem fui E aí Meu amigo O cara Começa A se sentir Infeliz Porque não foi Para a Europa E o outro Vai para a Europa Volta da Europa Chega aqui O casamento Está destruído Chega aqui Sabe Quantos casamentos Eu vi Que se acabaram Na lua de mel Justamente na Europa É gente Tem casamento Que a festa É mais importante Do que o amor Tem casamento Que a ostentação Da viagem É muito mais importante Do que a relação Que vai se construir São caminhos Equivocados De felicidade É sobre isso Que o apóstolo Pedro Fala Lá na sua Primeira carta No capítulo 3 A partir do versículo 8 Eu queria que você Abrisse aí Para a gente Falar um pouco Sobre Alguns padrões De felicidade Por meio Da santidade Vamos falar De como A santidade Gera A felicidade Sabe porquê Gente Porque O que é que Deus quer Quando diz E Ele E Ele diz Também nesse texto Que nós vamos ler Sejam santos Como eu sou santo O que é que Deus quer Quando Ele Dá uma ordem Para que sejamos santos Será que Deus tem Prazer Em nos negar As nossas Vontades Será que Deus Tem prazer Em nos ver Abrindo mão Do que sonhamos E do que desejamos Será que Deus tem Algum tipo De sadismo Que olha Assim E diz He He Fosse ir pra Europa E nem se tornasse Mais feliz Do que era Antes de ir Não Não é nada Disso Quando o Senhor Diz Sejam santos Como eu sou santo Ou sejam santos Porque eu sou santo Ou em alguns trechos Sejam santos Assim como o Senhor Deus é santo Ele está dizendo Olha Toma um caminho Para a felicidade Mas para um tipo De felicidade Que não vai ser removida De dentro de vocês Porque Ser santo É ser feliz Sob todas as circunstâncias Ser santo Não é ir para a Europa Nem deixar de ir para a Europa Ser santo Não é ter carro novo Nem deixar de ter carro novo O que você tem O que você faz Não é o que te faz santo O que te faz santo É a tua consciência Diante de Deus E é exatamente isso Que esse texto vai ensinar É o porquê Você está fazendo É como você está fazendo É como você está construindo A sua vida Aí eu te digo Encontra esse caminho Da santidade E você com certeza Vai estar encontrando A felicidade Porque é muito fácil Gente Confundir alegria Com felicidade É muito fácil Confundir alegria Com felicidade Nós nos alegramos Nas coisas grandes Da vida Quem é que Normalmente Em condições naturais Normais Ganham 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 Sei lá Ganham Como é que chama Aqueles passeios de navio Agora Um cruzeiro Ganham um cruzeiro Para ir para As ilhas gregas E não vai se sentir Alegre A gente só não pode Confundir isso Com felicidade Tá Porque isso Passa Depois o que resta São só as fotos As lembranças Mas isso não vai Te fazer feliz Isso vai te fazer Alegre E é bom Não pensem que Eu estou condenando As coisas boas Da vida Não Pelo contrário Eu apenas estou Puxando Para que nós Repensemos O sentido Das coisas Boas Que Deus Criou E nos deu A oportunidade Para que nós Entendamos Que a felicidade Não está Nas coisas Criadas Mas Está no Criador Essa é a diferença Diz assim A palavra Do nosso Deus Quanto ao mais Tenham todos O mesmo Modo de pensar Sejam Compassivos Amem-se Fraternalmente Sejam Misericordiosos E humildes Não retribuam Mal Com mal Nem insulto Com insulto Ao contrário Bendigam Pois Para isso Vocês Foram Chamados Para receberem Benção Por herança Pois Quem quiser Amar a vida E ver Dias felizes Olha só Olha só Presta atenção Quem quiser Amar a vida E ver Dias felizes Guarde a sua Língua do mal E os seus lábios Da falsidade Afaste-se do mal E faça o bem Busque a paz Com perseverança Porque os olhos Do Senhor Estão Sobre os justos E os ouvidos Estão Atentos A sua oração Mas o rosto Do Senhor Volta-se Contra Os que Praticam O mal Quem há de Maltratá-los Se vocês Forem Zelosos Na prática Do bem Todavia Mesmo Que venham A sofrer Porque praticam A justiça Vocês serão Felizes Não temam Aquilo que eles temem Não fiquem Amedrontados Antes Santifiquem Cristo Como Senhor Em seu coração Estejam Sempre preparados Para responder A qualquer pessoa Que lhes pedir A razão Da esperança Que há em vocês Presta atenção nisso Estejam Sempre preparados Para responder A qualquer pessoa Que lhes pedir A razão Da esperança Que há em vocês Mais uma vez Estejam sempre Preparados Para responder A qualquer pessoa Que lhes pedir A razão Da esperança Que há em vocês Contudo Façam isso Com mansidão E respeito Conservando Boa consciência De forma Que os que falam Maldosamente Contra o seu Bom procedimento Contra o bom Procedimento De vocês Porque estão Em Cristo Fiquem Envergonhados De suas Calúnias É melhor Sofrer Por fazer O bem Se for Da vontade De Deus Do que Por fazer O mal Pois Pois Também Cristo Sofreu Pelos Pecados Uma Vez Por Todas O justo Pelos Injustos Para Conduzir Nos A Deus Ele Foi Morto No corpo Mas Vivificado Pelo Espírito No qual Também Foi E pregou Aos Espíritos Em prisão Que há Muito Tempo Desobedeceram Quando Deus Esperava Pacientemente Nos dias De Noé Enquanto A Arca Era Construída Nela Apenas Algumas Pessoas A saber Oito Foram Salvas Por meio Da água E isso É representado Pelo Batismo Que agora Também Salva Vocês Não A remoção Da sujeira Do corpo Não A remoção Da sujeira Do corpo Mas O compromisso De uma Boa Consciência Diante De Deus Por meio Da ressurreição De Jesus Cristo Que subiu Aos céus E está À direita De Deus Pai A ele Estejam Sujeitos Anjos Autoridades E Poderes Vamos orar Senhor A tua Palavra É viva E eficaz A tua Palavra Nos penetra Como a Espada De dois Gumes E vai Até o Limite Da alma E do Espírito Das juntas E das medulas A tua Palavra Senhor Está apta Para discernir Os desejos E vontades Dos nossos Corações E por isso Senhor Te pedimos Que o teu Espírito Que essa tua Palavra Viva Fale A nós Que nessa Noite Senhor Saiamos daqui Mais cheios De ti Que saiamos Daqui Mais preparados Para viver Que saiamos Daqui Ó Senhor Mais repletos Da tua Presença Que saiamos Daqui Senhor Entendendo A verdadeira Felicidade E que portanto Saiamos daqui Mais felizes Assim te oramos Em nome de Jesus Amém A primeira coisa Que ele diz É que Nos versículos Oito a nove Ele diz assim Ele vinha falando Sobre relacionamento Familiar Ele vinha conversando Sobre os deveres conjugais Sobre o papel do homem Da mulher E sobre as relações De família Aí ele diz Olha Quanto ao mais Ou seja Além das recomendações Que eu dei Para vocês Da vida Em santidade Dentro da sua casa Além dessas Recomendações Eu digo o seguinte Que a vocês Tenham todos O mesmo modo De pensar Sejam misericordiosos E humildes Não retribuam Mal com mal Nem insulto Com insulto Ao contrário Bendigam Pois para isso Vocês foram chamados Para isso Vocês foram chamados Para receberem Benção Por herança Aqui Pedro vai nos dar A primeira Recomendação Pensem E ajam Em favor Do bem Pensem E ajam Em favor Do que é bom Pensem E ajam Em favor Daquilo que traz Virtude É o que Pedro Está dizendo aqui Nesses dois versículos Não paguem O mal Com mal Não retribuam Insulto Com insulto Quando alguém Meteu o farol alto Na sua cara Não meta Na cara dele Tá Ele está Falando De uma coisa Que Tremenda Eu me lembro Que Quando nós éramos A primeira Nós Participávamos De um projeto Chamado SOS Micaroa Quando existia Micaroa Que graças a Deus Não existe mais É A gente ia Ficava Até antes Dos blocos Saírem Nós ficávamos Evangelizando Na beira da praia Ali Onde tem Um salão De Cabeleireiro Ali na Beira Mar Que eu esqueci o nome Agora Mas é Gilvan Gilvan Cabeleireiro Isso Gilvan Crente Lá da primeira Gente muito boa Cedia todo ano O salão dele A gente ia pra lá Pra frente Montava um palco Fazia show De dança E Evangelismo pessoal Todo ano 200 jovens Ali na frente Evangelizando Aquelas pessoas E num dos anos Acho que foi no segundo ano Que a gente realizou O projeto Uma mulher Vizinha De Gilvan Se incomodou Absurdamente Com o que nós Estávamos fazendo ali Pra ela O barulho Do trio elétrico De Chiclete com banana Asa de águia Não sei o que Não incomodava em nada Mas todas as vezes Que nós ligávamos O louvor Essa mulher Se incomodava Mas se incomodava Assim Profundamente E ela E ela Foi lá Tomar satisfação Encontrou Janaína Uma das jovens Que estavam lá Evangelizando E Janaína Foi falar com ela Amigavelmente Quando ela Vinha Janaína Não fazia A menor ideia Da raiva Que aquela mulher Vinha E ela Foi falando Pois não senhora E quando disse Pois não senhora A mulher Rodou a mão usada Na cara Foi sério Janaína A pobrezinha Deu duas piruetas Ela baixinha Assim Que lapada Janaína Começou a chorar Por causa da dor Na vergonha As pessoas Seguraram aquela mulher Senão ela ia continuar Batendo Uma menina E Enfim A paz e goza Aquela mulher Foi embora E Dois dias depois Quando era O último momento Da Do SOS Se me carou Janaína Comprou um buquê De flores Foi a casa Daquela mulher Entregou A ela E pediu Perdão Por tê-la perturbado Durante aqueles dias Janaína chorou Porque tinha Levado uma mãozada Na cara Aquela mulher Chorou Constrangida Pelo amor De Deus Visto Por Janaína Visto através De Janaína Vocês entendem Aqui o que é Não pagar o mal Com o mal Talvez fosse Muito fácil Para a multidão De pessoas Que estavam ali Bater naquela mulher Ou chamar a polícia Ou processá-la Por agressão física Afinal de contas Tinha Testemunhas Janaína ficou Marcada no rosto Poderia fazer um exame Corpo de delito Janaína poderia ter Ela teria direito Diante das leis brasileiras De processar aquela mulher Talvez de ganhar Algum dinheiro Talvez Sei lá De prendê-la Eu não sei qual é a pena Mas enfim Ela poderia ter levado aquilo As últimas consequências Mas ela levou As últimas consequências Só que uma De uma forma diferente Ela pagou o mal Com o bem Nos anos seguintes Aquela mulher Nunca mais se incomodou Ou pelo menos Jamais demonstrou Nenhum incômodo Em todos os anos Que nós realizamos O projeto SOS Micarua No mesmo lugar E com a mesma vizinhança O que Pedro Está falando aqui Sobre santidade É algo muito elevado Gente Me lembro de uma história De Mahatma Gandhi Passeando na Índia Com um pastor evangélico Que foi para lá Para falar de Cristo E estava andando Com Gandhi E De repente Vieram os soldados Vinham os soldados Ingleses E ele sabia Que aqueles soldados Iam Prendê-los Iam bater neles Iam machucar E ele disse Lá vem os soldados Vamos correr E Gandhi Não Não vamos correr Mas eles vão nos machucar Mas o seu Jesus Cristo Disse que se nós Levássemos uma bofetada Numa face Deveríamos oferecer a outra E o pastor E o pastor Eu disse Ei Mas não era bem assim Que Jesus Cristo A gente pode dar Uma outra interpretação Gandhi disse Não Era exatamente assim Que ele estava dizendo Gandhi ficou O pastor Correu É E os soldados Os soldados Não fizeram nada Com Gandhi Eu fico perguntando Até quando Nós precisamos Ser envergonhados Da nossa própria fé Por As vezes Não conhecer o Deus A quem servimos Nós passamos Esse tipo De vergonha Ou por Não acreditar Que Deus Se importa Verdadeiramente Conosco Como eu disse No começo Sabe Eu tenho Certeza Absoluta De que quando Nós fazemos As coisas No padrão Da santidade De Deus O Senhor Se encarrega De todas as Consequências Eu não tenho A menor dúvida Eu não tenho A menor dúvida Eu não tenho A menor dúvida Que por exemplo Se o seu vizinho De comércio Está sonegando Imposto E vendendo Mais barato Do que você E você Se mantiver Em santidade Eu não tenho A menor dúvida Que Deus Proverá O seu sustento Desde que O seu coração Esteja voltado Para Deus Eu não tenho A menor dúvida De que se você For vítima De adultério E perdoar E amar E vencer Isso por meio Do amor O Senhor Se encarregará De todas as Consequências Eu não tenho A menor dúvida Que se você For perseguido No seu trabalho Por não Estar fazendo Coisas erradas E se mantiver Firme na sua fé O Senhor Se encarregará De suas Consequências Porque Ele Nos ensina A não pagar O mal Com o mal Ele nos ensina O caminho Porque gente Talvez Possamos Nos alegrar Em certos momentos De vingança Mas isso Não nos faz Felizes Porque a vingança Não cura Feridas A vingança Só abre Novas feridas Porque quem Quem se vinga Não para De odiar E quem é Vingado Também não Para de odiar Por isso O Senhor Diz Não pague O mal Com o mal A santidade De pensar E agir Em favor Do bem Isso Isso é Santidade Coloca Sua mente Suas energias Voltadas Para O bem Afinal de contas Nós podemos Até às vezes Não conseguir Mas nós sabemos O que devemos Fazer Não tem Ninguém Que não saiba O que deve Fazer Nós sabemos O que devemos Fazer Continuando Aqui o texto Ele diz Assim Nos versículos 10 a 12 Ele diz Pois Quem quiser Amar a vida E ver Dias felizes Guarde a sua Língua do mal E os seus Lábios da falsidade Afaste-se Do mal E faça o bem Busque a paz Com perseverança Porque os olhos Do Senhor Estão sobre os justos E os seus Ouvidos Estão atentos A sua oração Mas o Senhor Mas o rosto Do Senhor Volta-se Contra Os que praticam O mal Olha Como ele Começa Essa citação Aqui Presta atenção Nessa citação Aqui Que vem lá De Salmos Quem quiser Amar A vida E ver Dias Felizes Faça o que Está sendo Dito Abaixo Primeiro lugar Refreia A danada Da língua Lembro de uma História De uma pessoa Que Foi Processada Porque Difamou Alguém Não sei se Essa história É verdadeira Mas é um caso Mas é interessante Diz que A pessoa Inventou um monte De calúnias Acerca De uma De uma Outra pessoa Inventou Muitas Histórias E Diz E chegou No tribunal Diante Do juiz Viu Se acuada Pelas Acusações Injustas Pelas Mentiras Que havia Inventado E disse Não Eu peço Perdão Aqui Diante De todos E vamos Resolver Isso Assim O juiz Disse Tudo Bem Amanhã Eu vou Lhe dar Sua sentença Amanhã Mas faça O seguinte Eu quero Que você Pegue Esse texto Aqui Entregou A ele Um texto Escrito Sobre Perdão E saia Daqui Até a sua Casa Rasgando Esse papel E jogando Os pedacinhos Dele No meio Da rua Coisa Antiecológica História Antiecológica Mas Vá Em frente Jogando Isso No meio Da rua Amanhã Quando o senhor Voltar Recolha Todos os Papeizinhos E monte O texto De novo Para mim Mas doutor Isso é Impossível Ele Disse É assim Como É impossível Agora você Restaurar O mal Que você Fez Com a Sua Língua Essa Parábola Sei lá Essa História Que eu Ouvi Há alguns Anos Atrás Me lembra Porque As pessoas Têm uma Facilidade Muito Grande De Usar Sua Língua Para Ferir E Depois Querem Simplesmente Ah Desculpa Aí Foi Mal Claro Que o Perdão Deve Existir Por Parte De Quem É Ofendido Mas Parece Que tem Gente Que gosta De se Aproveitar Dessa História Do Perdão É Eu vou Fazer Depois Eu peço Perdão Se For O Caso Se Não For O Caso Eu Não Peço E O Dito Está Dito Houve Um Caso Desse Lá No Trabalho Meu Trabalho Uma Ex Secretária Lá Inventou Um Monte De História Criou Uma Grande Confusão Inclusive Envolvendo Pessoas Que Tinham Feito Um Concurso Público E Isso Deu Uma Confusão Fora Do Comum Quando Ela Teve A Oportunidade De Consertar Tudo Ela Teve Vergonha E Aí Ela Disse Eu Não Agora Cada Um Que Resolva Do Seu Jeito E Ficou Por Isso Mesmo Depois De Alguns Dias Ela Veio Pedir Desculpas Eu Disse Tudo Bem Você Está Perdoada Por Mim Agora O Fato De Eu Dizer Que Você Está Perdoada Não Implica Que Você Não Vai Ter Que Restaurar O Que Você Destruiu Não Mas Assim Não É Perdão Eu Digo É É Perdão Sim É Perdão Sim Porque O Perdão Não Retira A Responsabilidade Das Pessoas Deus Perdoa Mas Não Retira A Responsabilidade Deus Perdoa Aquele Cara Que Está Lá Na Cadeia Agora Tem Gente Que Se Converteu Dentro Da Cadeia Deus Perdoou Mas Deus Não Vai Tirar Ele Da Cadeia Não Meu amigo Ele Vai Pagar A Pena Dele Então A Gente Às Vezes Tem Que Ter Muito Cuidado Às Vezes Não Sempre A Gente Tem Que Ter Muito Cuidado Com O Que A Gente Faz Sabe Aquela Historinha Que A Língua A Língua É Uma Coisa Maravilhosa E A Gente Faz Assim Olha O Cinismo Deus Me Perdoe Mas Aí O Que Vem Depois Do Mais Meu Amigo Era Melhor Que Lá Em Águas De Lindói Agora Um Dos Líderes Lá Fez Olha Eu Não Sei Como Dizer Isso De Uma Forma Que Não Fira As Pessoas Então Não Diga Então Fica Lá Ele Olhou Para Assim Meio Assustado Se Vai Ferir As Pessoas Não Diga Se Você Não Sabe Como Dizer Sem Ferir As Pessoas Não Diga Ele Um Cara Muito Mais Velho Do Que Eu Ficou Assim Uns Dois Minutos Olhando Para Minha Cara Meio Assustado Falando Outras Coisas De Vez Enquanto Olhava Para Mim De Vez Enquanto Olhava Para Mim Sabe Não Sei Se Ele Ficou Chateado Mas O Fato É Que Ele Não Disse Qual É O Sentido Que Eu Vou Qual É O Sentido De Palavras Que Vão Meramente Ferir Pessoas Para Que Ferir Desnecessariamente As Pessoas Para Que É Isso Às Vezes Com Bobagens Que Não Precisam Ser Ditas Caminho Da Santidade Implica Em Cuidado Com Os Outros Isso É Fazer O Bem Ele Diz Assim Olha Guarda Sua Língua Guarde Sua Língua Do Mal E Os Seus Lábios Da Fals Idade Agora Afaste Se Bem Busque A Paz Com Perseverança Gente Está Dentro De O Mesmo Contexto Afastar Sua Língua Do Mal É Buscar A Paz Com Perseverança Porque Com Sua Língua Você Destrói As Possibilidades Da Existência De Paz Dentro Do Seu Trabalho Dentro Da Sua Família Dentro De Vários Lugares Quantas Famílias Não Têm Paz Porque As Pessoas Se Tratam Mal Porque As Pessoas Dizem Coisas Absurdas Umas As Outras E As Vezes Não É Nem Sabe Não É Nem Falta De Amor Sabe O Que É É Que Algumas Pessoas Simplesmente Se Acostumaram A Tratar As Outras Mal Simplesmente Se Acostumaram A Lançar Veneno De Seus Lábios Aí Trata O Marido Mal Trata A Esposa Mal Trata Os Filhos Mal Acha Que Dêem Direito De Dizer Tudo O Que Quer E Como Quem Diz O Que Quer Quase Sempre Ouve O Que Não Quer Você Acaba Com A paz Dentro Da Sua Casa Vamos Adiante No Texto Então Primeiro Pensem E Ajam Em Favor Do Bem Segundo A Felicidade Está Na Vida De Quem Pratica O Bem Tá Terceiro Quem Há De Maltratá-los Versículo 13 Quem Há De Maltratá-los Se Vocês Forem Zelosos Na Prática Do Bem Todavia Mesmo Que Venham A Sofrer Porque Praticam A Justiça Vocês Serão Felizes Todavia Mesmo Que Venham A Sofrer Porque Praticam A Justiça Vocês Serão Felizes Não Temam Aquilo Que Eles Temem Nem Fiquem Amedrontados Então A Terceira Coisa É Não Temam Pois A Felicidade Não Pode Sair De Dentro De Você Não Temam Aquilo Que Eles Temem O Que É Que Eles Temem Dizer A Verdade Praticar A Justiça E Às Vezes Nós Somos Conduzidos A Praticar A Mentira A Injustiça Por Que Porque O Mundo Ajo Assim Porque Todo Mundo Aje Ah Eu Não Podia Dizer A Verdade Nós Não Precisamos Ter Medo Daquilo Que O Mundo Tem Medo Sabe Por Que Eu Já Disse Porque Deus Se Encarrega Das Consequências Aquele Que Pratica A Justiça Ainda Que Sofra Será Feliz Porque A Felicidade Não Tem Nada A Ver Com O Que Está Fora De Nós Tem A Ver Com O Que Está Dentro De Nós Isso É A Felicidade Os Gregos Antigos Falavam Usavam Uma Expressão Para Felicidade Chamada Eudaimonia Eudaimonia É uma palavra Que quer dizer Que habita Em você Um Demônio Bom E Favorável É Isso Que Eles Queriam É Isso Que Eles Encontravam Por Exemplo Nas Festas De Baco Que Hoje São Conhecidas Como Bacanais Iam Para As Festas Se Entupiam De Vinho Ficavam Bêbados Faziam Sexo Adoidado Homem Com Homem Mulher Com Mulher Homem Com Mulher Aquela Coisa Toda E Diziam Que Ali Eles Estavam Em Estado De Eudaimonia Possuídos Por Um Demônio Bom E Favorável Só Que Esse Demônio Não Permanecia Neles Eu Acho Que Saía Na Hora Da Ressaca É Por Isso Que Eles Não Tinham Noção De Permanência A Bíblia Mesmo Sendo Escrito No Grego Antigo Jamais Utilizou Essa Palavra Para Definir Felicidade Ela Usa A Palavra Makarios Makarios Que Tem A ver Com Obediência Aquele Que Está Dentro De Você Não Aquele Que Passa Mas Aquele Que Habita Aquele Que Vive Aquele Que Está Em Você E Aqui Ele Diz Se a Felicidade Pode Estar Mesmo Quando Estamos Sendo Perseguidos Mesmo Quando Estamos Sofrendo Porque Assim Como Nós Não Podemos Confundir Alegria Com Felicidade Nós Também Não Podemos Confundir Tristeza Com Infelicidade Existem Momentos Tristes Da Nossa Vida Mas Esses Momentos Não Nos Fazem Infelizes Eles Apenas São Momentos Difíceis Dessa Maneira Gente Nós Iríamos Dizer Que A Pessoa Mais Infeliz Do Mundo Foi Jesus Cristo Que Jesus Cristo Sempre Foi Infeliz Porque Sofreu A Vida Toda Nasceu Pobre Andou De Pés Descalço Sabe Nunca Teve Um Lugar Para Se Recostar Morreu Pendurado Numa Cruz Foi Humilhado Surrado No Meio Da Rua Como Aquele Homem Pode Ter Sido Feliz Pior Ainda Como Ele Poderia Ter Trazido Felicidade É Porque Simplesmente Quando Entendemos O Contexto Significado Verdadeiro De Felicidade Nós Vamos Entender Necessariamente Que Ela Não Tem Nada A ver Com Momentos Bons Nem Com Momentos Ruins Ela Tem A ver Com O Que Habita Em Nós Tem A ver Com A Santidade Tem A ver Com Nos Livrar Do Mal E Fazer O Bem Ainda Que Isso Nos Traga Consequências Difíceis Sabe É Aquela História De Terminar O Dia Poder Colocar A Sua Cabecinha Em Cima Do Travesseiro E Dizer Eu Durmo Em Paz Porque Eu Tenho Certeza Que Hoje Eu Fiz Alguma Coisa Boa Hoje Eu Fiz Alguma Coisa Boa Então Vou Me Deitar Em Paz Não Boa Por Mim E Para Mim Mas Eu Fiz Alguma Coisa Que Valeu A Pena Fiz Alguma Coisa Que Valeu A Pena Dessa Maneira Eu Sou Feliz Vamos Adiante Versículo 15 Diz Assim Antes Santifiquem Cristo Como Senhor Ou Seja Não Tenham Medo Antes Santifiquem Cristo Como Senhor Em Sejam Sempre Preparados Para Responder A Qualquer Pessoa Que Lhes Pedir A Razão Da Esperança Que Há Em Vocês Contudo Façam Isso Com Mansidão E Respeito Conservando Boa Consciência De Forma Que Os Que Falam Maldosamente Contra 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 Procedimento De Vocês Porque Estão Em Cristo Fiquem Envergonhados De Suas Palavras De Suas Calúnias Ou Seja Santifiquem Se E Falem Com Suas Próprias Vidas Santifiquem Se E Falem Com Sua Própria Vida Sabe Olha Que Coisa Curiosa Aqui Ele Diz Assim Estejam Sempre Preparados Para Responder A Qualquer Pessoa Que Lhes Pedir A Razão Da Esperança Que Há Em Vocês Estejam Sempre Preparados Para Responder Não Foi Esse O Verbo Que Ele Usou A Gente Responde A Quem Gente A Alguém Que Está Perguntando Ele Está Dizendo Aqui Olha Ele Falou Sobre Não Pagar O Mal Com Mal Ele Falou Sobre Não Usar Nossas Línguas Para Fazer O Mal Ele Falou Sobre Fazer O Bem Está Sempre Fazendo O Bem Falou Que Nós Não Somos Infelizes Ou Melhor Ele Falou Que Nós Podemos Ser Felizes Ainda Que Sofrendo Ele Falou Para Nós Não Termos Medo Do Sofrimento Porque O Senhor Se Encarrega As Consequências Aí Ele Diz Aqui Agora Estejam Prontos Para Responder A Quem Perguntar A Vocês Qual É A Razão Dessa Esperança Que Há Em Você Ou Seja Você Não Vai Estar Discussando Com Seus Lábios Você Vai Estar Discussando Com A Sua Vida Meu Amigo E Aí As Pessoas Vão Viver Curiosas Vão Ficar Curiosas Como É Que Você Pode Viver Desse Jeito Como É Que Você Pode Tratar Com Amor Uma Pessoa Que Te Bateu Na Face Como É Que Você Pode Tratar Dessa Dessa Forma O Cara Que Está Te Perseguindo Como É Que Você Pode Abraçar Aquele Cara Que Vive Falando De Você Como É Que Você Pode Bem Dizer Aquele Cara Que Você Sabe Que Vive Te Mal Dizendo Como É Isso Que Coisa Estranha Essa Para O Mundo Isso É Completamente Estranho E Ele Diz Olha Estejam Prontos Para Responder Responder Porque Eles Perguntarão O Que Acontece Em Você Josh MacDowell Um Dos Maiores Escritores Cristãos Do Mundo Hoje Era Um Ateu Convicto Vivia Dentro Da Faculdade Professor Da Universidade E Começou A Olhar Um Grupo De Adolescentes Um Grupo De Jovens Ali Vinte E Poucos Anos Que Participava Da ABU Aliança Bíblica Universitária E Que Semanalmente Se Reunia Na Biblioteca Da Universidade E Ele Diz Nos Seus Livros A Felicidade Daquele Povo Me Incomodava Ele Olhava Para Aquelas Meninas Para Aqueles Rapazes E Dizia Chegou Para Uma Vez O Que É Isso Por Que Vocês Estão Sempre Felizes Por Que Vocês Estão Sempre Cantando É Isso Aqui E A Menina Disse É Porque Cristo Habita Em Mim E Ele Fez Que Conversa De Louco É Essa Não Não É Conversa De Louco Leia A Bíblia Que Você Vai Entender Professor E Ele Diz Não A Bíblia É Um Livro Qualquer Cheio De Contradições E Ela Fez Um Desafio Professor Leia A Bíblia E Se O Senhor Encontrar Uma Contradição De Gênesis Apocalipse Eu Vou Abandonar A Cristo E Josh McDow Se Dedicou A Ler A Bíblia E Se Dedicou A Ler A Bíblia Lendo A Bíblia Lendo A Bíblia Um Dia Ele Escreveu Na quela Data Eu Era O Convertido Mais Sem Graça Desse Mundo Porque Ele Estava Com Vergonha Do Que Ele Tinha Dito Aquela Menina E Voltou Para A Biblioteca Para Dizer Que Ela Tinha Razão E Que Ele Havia Se Convertido Lendo A Bíblia Por Que Em Primeiro Lugar Porque Aquela Menina Mostrou Felicidade Em Todos Os Momentos Ela Falou Com A Sua Vida Não Com Seu Discurso E Segundo Porque Ela Estava Pronta Para Responder A Razão Da Esperança Que Havia Nela E A Razão Era Cristo E Ela Respondeu Olhando Para Aquele Sujeito Com Mansidão E Conservando Uma Consciência Conservando A Boa Consciência Ou Seja Uma Consciência Voltada Para Deus A Partido Versículo 17 Diz Assim É Melhor Sofrer Por Fazer O Bem Se For A Vontade De Deus Do Que Por Fazer O Mal Pois Também Cristo Sofreu Pelos Pecados Uma Vez Por Todas O Justo Pelos Injustos Para Conduzir Nos A Deus Ele Foi Morto No Corpo Mas Vivificado Pelo Espírito No Qual Também Foi E Pregou Aos Espíritos Em Prisão Que Há Muito Tempo Desobedeceram Quando Deus Esperava Pacientemente Nos Dias De Noé Enquanto A Arca Era Construída Cristo Também Falou Com Sua Vida Ele Pede Que Nós Falemos Com Nossas Vidas Porque Cristo Falou Com A Sua Própria Vida Cristo Falou Aos Vivos E Aos Mortos Esse é Um Dos Textos Talvez Mais Complexos De Entender Como É Que Cristo Pregou A Esses Espíritos Que Já Haviam Sido Mortos Há Muitos Anos Mas O Fato É Que Com Sua Vida Cristo Foi Reconhecido Pela Sua Grande Autoridade Lembram Como Termina O Sermão Da Montanha Alguém Diz Assim Este Homem Não Fala Como Os Fariseus Mas Fala Como Quem Tem Autoridade Autoridade Será Quando A Nossa Vida Fala Mais Alto Do Que Os Nossos Lábios E Quando Ela Fala Coisas Boas E Ele Diz Assim Nela Apenas Algumas Pessoas Nela Na Arca Apenas Algumas Pessoas A saber Oito Foram Salvas Por Meio Da Água E Isso É Representado Pelo Batismo Que Agora Também Salva Vocês Não A Remoção Da Sujeira Do Corpo Mas O Compromisso De Uma Consciência De Uma Boa Consciência Diante De Deus Por Meio Da Ressurreição De Jesus Cristo Que Subiu Aos Céus E Está Direita A Ele Estão Sujeitos Anjos Autoridades E Poder Falar Sobre Santidade Normalmente É Confundido Com Falar Sobre Coisas Difíceis De Viver E De Fazer Mas Sabe Eu Quero Concluir Como Ali Dizendo Que Não É Sobre A Dureza Do Sofrimento Que Deve Estar A Ínfase De Viver Em Santidade Mas É Sobre O Resultado Da Santidade Que Nós Devemos Colocar A Ínfase O Resultado Da Santidade É Uma Felicidade Que Ninguém Pode Arrancar De Nós Porque Ela É Construída A Partir De Uma Boa Consciência Livre Diante De Cristo Ela Não É Constituída Pela Forma Como Os Outros Nos Olham Como Eles Nos Veem A Felicidade De 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 Deus Não Se Importa Com O Que As Pessoas Pensam De Nós As Pessoas Como Eu Disse Há Pouco Tem Se Vangloriado Agora Na Inveja Dos Outros As Pessoas Não Saem De Casa Com Uma Roupa Mais Ou Menos Porque Tem Medo Do Que Vão Pensar Delas Muitas Pessoas Cumpram Roupas Mais Caras Do Que Podem Pagar Porque Estão Preocupadas Com O Que Vão Pensar Delas Existem Muitas Pessoas Que Têm Dívidas Tão Grandes E Tão Supérfluas Tão Tolas Apenas Para Justificar A Forma Como As Pessoas Vão Olhar Para Elas Pessoas Que Compram Carros Que Não Podem Ter Pessoas Que Compram Apartamentos Que Colocam Tudo Isso No Bendito Facebook Para Que Os Outros Possam Olhar E Dizer Oh Puxa Como Ele Está Bem Bem Endividado Né Quantas Pessoas Têm Vivido De Aparência Quantas Pessoas Têm Tentado Mascarar A Felicidade Quantas Pessoas Encontram A Alegria Do Cheirinho De Um Carro Novo E Depois Escorrem As Lágrimas Diante Do Carnê Que Não Podem Pagar Né Onde Está A Nossa Felicidade Onde Podemos Encontrar A Nossa Felicidade Numa Consciência Boa Livre Santa Diante De Deus Minha Felicidade Não está No olhar Dos Outros Mas Está No olhar Daquele Que Olha Para Mim Daquele Que Inclina Os Seus Ouvidos E Ouve A Minha Oração Daquele Que Supre As Minhas Necessidades Daquele Que Me Afaga Nos Momentos Difíceis Daquele Que Quando Eu Caio Ele Se Deita Comigo Para Me Levantar Daquele Que Se Emporra Está Verdadeiramente Comigo Porque Ele Sim Me Ama Incondicionalmente A Minha Felicidade Não Está Na Forma Como Os Outros Me Percebem Mas Está Naquilo Que Cristo Faz Em Mim Diariamente Se Me Abençoar Com Benção Financeira Amém Se Retirar Todos Os Bens Financeiros Amém Porque Santas São As Palavras De Jó Deus Deu Deus Tomou E Louvado Seja O Nome Do Senhor Porque Não Há Nada Que Eu Possa Pegar Nada Que Eu Possa Tocar Que Seja Capaz De Me Fazer Feliz Não Há Nada Que Meus Olhos Possam Ver Que Meu Olfato Possa Sentir Que Meu Tato Possa Perceber Que Me Faça Feliz Porque A Única Coisa Que Me Faz Feliz É Aquilo Que O Senhor Tem Preparado Para mim Aquilo Que Nem Olhos Podem Ver Nem Ouvidos Podem Ouvir Nem Coração Humano Jamais Percebeu Estas São As Coisas Que Deus Tem Preparado Para Aqueles Que O Amam E É Isso Que Nós Devemos Buscar E É Essa A Promessa Que A Igreja Deve Receber É Essa A Profecia Que A Igreja Deve Receber Que O Senhor Tem Preparado Coisas Maravilhosas E Indescritíveis Para Todos Aqueles Que O Buscam Verdadeiramente E Que Enchem O Seu Ele Não Quer Nos Humilhar Ele Quer Nos Exaltar Mas Aquele Que For Humilde Humilhado Diante Dos Homens Será Exaltado Aos Olhos Do Senhor E Ele Nos Fará Celebrar Não Por Um Dia Nem Por Dois Mas Por Toda A Eternidade Esse É O Prêmio Da Soberana Vocação O Prêmio Que Paulo Fala Lá Em Atos Dos Apóstolos Esse É O Prêmio Que Vale A Pena Correr Atrás O Prêmio Que Paulo Fala Em Efésios Essa É A Coroa Da Glória De Deus Uma Coroa Que Está Reservada Para Nós Porque Todas As Coisas Cooperam Conjuntamente Para O Bem Daqueles Que Amam Ao Senhor E São Chamados Segundo Seu Propósito Essa É A Promessa Essa É A Promessa Algumas Pessoas Param Na Metade Da História Dizem Assim Todas As Coisas Cooperam Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus E Esquecem Que Essa Promessa É Dada Para Aqueles Que São Chamados Segundo O Seu Propósito Nós Não Fomos Chamados Para Viver Em Tristeza Em Amargura Nós Fomos Chamados Para Ser Santos Porque Na Santidade Existe Felicidade E Existe Um Tipo De Felicidade Que Ninguém Pode Tirar De Nós Essa É A Razão De Cristo Querer Que Nós Sejamos Santos Como Ele É Santo O Senhor Não É Sádico Não O Senhor O O Que Nos Conduz A Verdadeira Felicidade Você Quer ser Feliz Meu Irmão Releia Esse Texto Releia E Releia E Releia Até Ele Entrar Até Ele Entrar Lá Na Profundidade Do Seu Coração E Aí Pratique 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 Até Que Todos Possam Ver Que Cristo Habita Em Você Aí Meu Irmão Você Pode Pular E Saltar De Alegria Quando Alguém Perguntar A Você Qual É A Razão Da Esperança Que Habita Em Você Qual É O Motivo De Você Ser Tão Alegre Mesmo No Meio Da Dificuldade Aí Você Pode Regozijar Se Diante Do Senhor E Saber Sim Sim Eu Sou Feliz Eu Sou Feliz Porque Cristo Me Resgatou